Fala galera bonita de Santarém, nós somos da... Café do Sucesso continua! 3 e 4 de maio, estamos de volta em Santarém para fazer parte do festão Sul América da Vila Carariacá, né galera? Então tá todo mundo convidado, vem curtir a volta da Café do Santarém, espera lá, 3 e 4, já tá marcado, vem! Vem, bora!